Então a gente vai começar aqui pelos primers, que são dois, o MIU e o 1500. O MIU é um primer mais grosso um pouco, que serve para você cobrir defeitos pequenos, risco de lixa, essas coisas assim. Ele tem mais carga, então ele dá um acabamento um pouquinho mais grosso. Aí depois que seca, isso eu vou mostrar em outros vídeos, vocês podem usar essas lixinhas aqui da 3M, da Norton, que todo mundo conhece, para lixar e dar um acabamento. E aí tem o primer 1500, que é o fininho, ele é um primer que é praticamente só para cobrir cor, para igualar cor e tudo mais. Ele não tem a carga que tem no outro, então ele vai dar um acabamento quase igual o da tinta. É só praticamente pintar com o primer, deixar secar e pintar por cima. Esse daqui não necessita lixa, e esse daqui também não vai cobrir defeitos. Esse é o primer só para igualar cor. O frasco é de 60 ml, tem instruções, todas as tintas, o material tem instrução aqui na parte de trás. Aí a gente tem esses dois solventes aqui, que é o Airbrush Tiner, que é para diluir a tinta, o primer também, os vernizes. Esse tiner aqui, ele promove uma... é como se fosse um retardador. Se você diluir a tinta com ele, ao invés da água, a tinta lastra mais e ela dá também um acabamento mais lisinho. Para a tinta brilhante, é essencial, metálica e brilhante, é essencial usar isso daqui. Que eu também vou mostrar nos vídeos aí a diferença que dá quando você usa isso, quando você usa água. A gente tem aqui o Wash Tiner, que é um produto que eu também vou explicar como é que o usam. Que é um solvente, também a base d'água, para a gente usar para fazer o Wash, filtro, né? Coisas que a gente normalmente, o pessoal não está acostumado a fazer com tinta acrílica. Porque se você diluir a tinta, né? Mesmo no aerógrafo ou no pincel, quando a tinta seca, ela não sai normalmente, né? Esse solvente aqui, se você diluir a tinta com ele, para usar principalmente no pincel, né? Você pode tirar ele até uma hora, duas horas da tinta seca. Você consegue tirar a tinta ou diluir ela de novo, né? Que é uma técnica que o pessoal faz aí com esmalte, óleo, né? É possível fazer com acrílico usando esse Wash aqui, combinado com médiums também, que eu vou mostrar mais para frente. Então, esses dois são os tinners, né? Aí a gente tem a linha de verniz, que são quatro. Tem o verniz ultra fosco, né? O ultramatte, o fosco, o verniz brilhante e o acetinado. A diferença, esse verniz aqui, a diferença desses dois aqui, é que o verniz ultramatte, ele dá um acabamento super fosco, né? Para militaria, roupa, tecido, normalmente tem que ser bem, bem fosco. O matte, que é o fosco, ele dá aquele acabamento fosco mais natural, né? Aí a gente tem o acetinado e esse gloss, que eu também vou mostrar para vocês, que é um verniz ultra brilhante. A gente consegue fazer com esse verniz aqui um acabamento maçã do amor, tá? Tipo carroceria de carro, assim, né? Bem, bem brilhante e pode polir. Depois de curado, a gente pode polir com massa, aquela massa que se usa para polir, né? O pessoal que faz carro, massa de polir carro e tal. Dá para fazer, dá para lixar ele também, se precisar, com esse verniz gloss aqui, tá? Aí a gente tem os médiums, tá? Também são quatro. O glaze, o gloss médium, o médium fluid e o retarder. Todos eles, que é o grande X aqui, né? Da tinta acrílica, são os usos dos médiums, né? Tem até mais médiums, que a gente ainda não lançou, mas vai ter futuramente, tá? E eu vou explicar o uso de cada um deles durante a semana aí. Porque tem muita coisa que dá para fazer com cada um, né? Então aqui é só mais uma apresentação mesmo, né? São os rótulos aqui, todos são de tampa preta, né? Da linha de modelismo. Aí a gente tem as tintas metálicas, né? Aqui algumas cores, né? A gente tem vários tons aí, né? Esse azul aqui, metálico também. Tem alumínio, gunmetal, fuzil. Aqui está faltando algumas cores, né? Mas a tinta metálica, ela tem a etiqueta um pouquinho diferente, tá? Ela é de tampa preta e ela tem a etiqueta com esse aviãozinho com o tracinho metálico aqui, tá? Está escrito que é metálica aqui embaixo, né? E todas elas metálicas têm esse mesmo rótulo. As tintas normais, né? De cor normal, também tem o rótulo, o frasco é igual, mas o rótulo é um pouquinho diferente, ó. Tá vendo? A metálica está escrito metálica e tem a pincelada aqui metálica. As de linha normal de modelismo, né? Elas são com esse rótulo aqui, que tem o aviãozinho, né? A informação da tinta normalmente está aqui em cima, né? Está o nome da cor. E se ela tem alguma informação, se for RLM, Federal Standard, né? Alguma cor assim, ó. Sempre vai estar escrito o nome, o número da cor e alguma informação mais direcionada. Se for a cor da RAF, se for Federal Standard, aqui, ó. Sempre vai estar o número do Federal Standard, o nome da cor, tá? Mais alguma informação. Então, esse é o rótulo da linha mais comum, né? Que tem o avião. E aí a gente tem a linha de artes, que são essas daqui, ó. Que a tampa é cinza, não é preta. E ela não tem o avião, tá? Se vocês notarem aqui, ó. Ela tem a pincelada colorida. Não tem o aviãozinho aqui no lugar, tá? E aí é o nome da cor aqui em cima, né? As cores de arte têm nome de tintas, já que são aí já conhecidas do pessoal de arte, né? Que não é direcionada pra militarismo. O nome da cor tá aqui em cima. Número, código. A tinta é a mesma, tá, pessoal? Não tem diferença de tinta. Tem diferença de rótulo. Porque essas daqui são da linha de modelismo, né? Que tem o rótulo com nomes próprios de cada cor. E a tampa pra diferenciar. Mas a tinta que tá dentro do frasco é a mesma. A pessoa que quer comprar essa ou essa e misturar uma com a outra, pode misturar tranquilamente, tá? Não tem diferença entre as tintas. Só tem diferença no rótulo e na cor, né? Na identificação da cor, obviamente. E a cor. E a gente tem algumas tintas que são brilhantes já quando você pinta, tá? Todas essas tintas aqui, ó, elas são foscas, né? Também pra pintar no pincel e no aerógrafo, a tinta é fosca. Tem preto fosco, branco fosco, né? As tintas de arte também, de cores normais, também são foscas. Ela não é muito fosca, né? Um pouquinho acetinada. Mas a gente tem a linha que é brilhante. Quando a tinta for brilhante, vai estar escrito gloss no frasco aqui, tá? Você vê que tem o preto, que é fosco, e tem o preto, que é brilhante, tá escrito gloss. Porque a gente vai ter várias cores, né? Esse azul francês aqui, por exemplo. Não tá escrito gloss aqui porque esse frasco aqui é de teste, né? Eu tô com alguns aqui que não são de produção. Esse tom aqui, por exemplo, tem brilhante, né? A gente vai ter tons específicos, de militar, inclusive, né? A cores de avião da marinha, essas coisas que são brilhantes. Então sempre vai estar escrito que a tinta é gloss, tá? Então a gente tem essa tinta aqui com uma diferencinha aqui da pincelada, né? Deixa eu pegar essa daqui que tá um pouquinho mais clara. Tem a da linha de modelismo, que é a de avião, com tampa preta, e essa daqui é cinza. E as metálicas, que tem a pinceladazinha aqui, metálica. Basicamente, das tintas, são esses três frascos com essa diferença de rótulo, tá? Os vernizes, que tem o rótulo sempre parecido. Os médiums, o primer, que é de 60 ml. Lembrando que essa tinta aqui tem 40 ml, tá? Tá marcado, todas estão marcadas aqui nos rótulos aqui, né? E tem a informação sempre em inglês e em português aqui. E o airbrush thinner e o wash thinner, tá? Esses são os produtos que a gente tem por enquanto. E a gente tem as caixas, né? Que são específicas, né? Por enquanto a gente tem três. Que é essa daqui, que é de tons de pele. São cinco cores que tem em cada uma. Elas estão identificadas aqui, o nome e o número da cor. Tá? Tem a caixa de wash, Que vem um washzinho, que seria esse aqui, né? Num frasco um pouquinho menor. Tá aqui no cantinho. E tem quatro cores. Que são cores que a gente normalmente usa pra fazer wash, né? Marrom, marrom mais escuro, um cinza escuro, um cinza claro. Já tem a caixinha aqui, tá? Tem a descrição aqui do que que tem, como é que usa. Eu também vou mostrar futuramente pra vocês como é que faz o wash e filtro usando tinta acrílica. E tem essa caixinha aqui, que é tons de cinza. Tá? Isso é mais direcionado pro pessoal de arte, né? A de cor da pele, o pessoal que faz figura. Que tem o tons de cinza. Tem vários tons aqui de cinza, que também não é uma coisa muito comum em tinta de artes, né? De modelismo tem bastante, mas tinta de arte não costuma ter vários tons de cinza, né? Tem marcas aí importadas, famosas, que tem, às vezes, um... Tem marcas que nem tem tom de cinza, né? Então aqui a gente já tem vários tons prontos. Há fora os que vão ter na linha normal aqui, né? Que a gente vai ter. Isso aqui, por exemplo, é militar, mas é um tom de cinza, né? É RLM 66. Mas ele é um tom de cinza que pode, o pessoal de arte pode usar essa daqui. E o pessoal de modelismo pode usar essa daqui, tá? Qualquer produto da talento, tá? Verniz, médiums, as tintas, eles podem todos misturar um com o outro, tá? Eles são todos miscíveis entre si. Inclusive outras tintas da linha de arte, da talento, aquela de tubo, também pode ser misturada com essa tinta aqui, tá? Elas não são iguais, mas pode misturar se quiser mudar, alterar a cor, tá? Então essas daí são as tintas que a gente tem aí, né? Então, vamos lá.